Um dos homens mais ricos do Brasil, Rubens Ometo, acumulou uma história de conquistas, polêmicas e bilhões. Com investimentos diversos, o empresário controla e influencia colossos empresariais em setores estratégicos como energia, logística, alimentação e mineração, e tem como principal atividade a produção de etanol. Não à toa, ele ganhou o apelido de o rei do etanol. Além disso, ele também é informalmente conhecido como uma espécie de oligarca brasileiro, devido à sua importância tanto no mercado como no cenário político-econômico do país. Mas quem de fato é Rubens Ometo? Por que ele é tão rico? Nesse vídeo, você vai conhecer a história de Rubens Ometo e como ele se tornou um dos maiores empresários do Brasil. Nascido na cidade de Piracicaba, em 24 de janeiro de 1950, Rubens Ometo da Silveira Melo é descendente da tradicional família Ometo, constituída por imigrantes italianos que estabeleceram algumas das maiores usinas de açúcar do estado de São Paulo no meio do século passado, como, por exemplo, a Usina da Barra e a Usina Costa Pinto, que juntas formavam o grupo Pedro Ometo. Engenheiro de produção, Rubens teve experiências profissionais variadas antes de atuar nos negócios de sua família. E ainda na casa dos 20 anos, foi executivo do Unibanco e depois trabalhou no grupo Votorantim, onde se tornou diretor e trabalhou conjuntamente com José Hermírio de Moraes Filho, que foi uma espécie de mentor para o empresário. Além disso, ele algumas vezes intermediou negócios e investimentos de sua família, como por exemplo na Táxi Aéreo Marília, empresa que depois ficou conhecida como TAM, que tinha a família Ometo como investidora. Em 1974, Rubens tinha sido designado por seu tio para demitir o comandante Rolim Amaro da empresa. Contudo, ele viu muito talento e determinação no comandante, que a partir dali não só manteve o emprego, como também se tornou sócio minoritário e, posteriormente, a principal figura da empresa. Além disso, Rubens foi presidente do conselho da TAM. Como a família Ometo tinha muitos negócios e muitos herdeiros, os conflitos e discussões eram frequentes. E até então, sua mãe, herdeira da família, estava afastada do dia a dia dos negócios, que era tocado por um de seus irmãos, Orlando Ometo, tio de Rubens. Porém, ainda na década de 70, as rusgas entre os familiares levaram a algumas reformulações que fizeram com que Rubens começasse a fazer parte do dia a dia das usinas de açúcar, após um acordo que colocaria os negócios no comando de seu tio e de sua mãe, representada por ele. Na reformulação, o grupo adotou um acordo de acionistas com base na Lei 6.404, de 1976, conhecida como Lei das Sociedades Anônimas. Uma saída arquitetada pelo próprio Rubens. E na disputa, surgiu a holding Água Santa. Ao entrar no negócio, Rubens Ometo começou a fazer uma série de mudanças na dinâmica do negócio para maximizar a produção e a lucratividade das usinas. Até então, o setor usineiro era extremamente desprofissionalizado. E os usineiros, de modo geral, ficavam reféns das condições do solo e do clima. E toda a produção era vista como algo cíclico e que não envolvia trabalho detalhado, como em outras atividades. Por causa disso, muitos usineiros tinham apenas alguns períodos produtivos e, em grande parte do tempo, apenas gastavam todos os rendimentos que tinham do negócio, sem muita preocupação com o futuro. O problema é que qualquer mudança no preço do açúcar ou do etanol poderia quebrar um negócio. Não à toa, muitos usineiros da época quebraram nos anos seguintes, seja por falta de planejamento ou por má gestão. Então, na contramão do mercado, Ometo investiu em tecnologia e criou ferramentas de gestão para que as usinas da família tivessem melhor aproveitamento e também para que não sentissem tanto as oscilações do mercado. Mais do que isso, ele se envolvia na operação de ponta a ponta, pensando em soluções e criando alternativas para que as usinas ganhassem agilidade, lucratividade e escala. O que envolvia não só a dinâmica para dentro da porteira, como também para fora, em outras localidades, como nos portos, negociação com entidades e até com autoridades. Por essas e outras razões, o próprio Rubens Ometo se diz o inconformista, já que ele sempre procurou formas de fazer mais, melhor e diferente, e não se conformar com o que estava estabelecido. Esse, inclusive, é o nome de seu livro, escrito em parceria com o autor e novelista Agnaldo Silva. E, além de procurar fazer mais e melhor, ele frequentemente desafiou os pessimistas e os céticos, que não acreditavam que era possível fazer diferente ou buscar novos caminhos, especialmente no setor sucro-alcoleiro. O grau de profissionalização do negócio foi levado tão a sério que Rubens conduziu um processo para fazer algo que até então ninguém tinha feito, abrir o capital da usina na Bolsa de Valores de São Paulo. A operação foi feita em 1984 e foi um sucesso absoluto. Com a injeção de capital, o grupo pôde investir ainda mais em tecnologia e na compra de novas terras e novas usinas. Dentre as aquisições, estavam algumas usinas concorrentes que não tiveram a mesma competência e nem a mesma sorte que os Ometo. Dois anos depois, o grupo também adquiriu um grande concorrente, o Grupo Bom Jesus. Ainda assim, o acordo entre os familiares não durou muitos anos e uma nova cisão foi feita em 1986. A partir da nova configuração, houve uma separação na gestão das usinas do grupo Pedro Ometo. De um lado, ficaram a mãe de Rubens e seus filhos e do outro lado, Orlando Ometo e seus filhos. A partir dali, houve a divisão do controle das principais usinas do grupo. Na divisão, Rubens Ometo e seu irmão Celso passaram a controlar as usinas Costa Pinto e Santa Bárbara, representando a mãe, Isaltina Ometo. E para se identificarem como um grupo autônomo, eles precisavam de um nome. Daí veio o nome que seria conhecido nacionalmente anos depois. COSAM. A união das letras iniciais dos nomes das duas usinas. Na reorganização, apesar dos herdeiros terem controle de suas respectivas usinas, todos eles continuavam acionistas do grupo Pedro Ometo, que com suas usinas reunidas, alcançou em 1989 o posto de maior produtor de açúcar e álcool do mundo, com um total de 22 empresas e moagem de 10,5 toneladas de açúcar, o equivalente a 5% da produção de todo o Brasil. Contudo, no mesmo ano, os problemas internos aumentaram ainda mais. Com o falecimento de Orlando Ometo, os primos de Rubens deram início a uma ofensiva contra ele, que o afastou da diretoria do grupo junto de seu irmão. Porém, os dois conseguiram retornar logo depois aos cargos por decisão judicial. Mas o clima de disputa não ficou restrito aos primos. E em 1996, a mãe de Rubens, Isaltino Ometo, ingressou com um processo judicial contra ele, após um descontentamento sobre os rumos da empresa e o direcionamento dado por ele. Durante alguns anos, o magnata teve dificuldades e rusgas com seus familiares. E até mesmo seu irmão Celso, um grande parceiro em sua trajetória, também chegou a brigar com ele. Apesar disso, o núcleo familiar se resolveu anos depois e conseguiu se unificar novamente na briga pelo controle dos negócios. A paz começou a ser efetivamente restabelecida em 2000, quando a COSAM se tornou um negócio oficial e autônomo, e não mais uma divisão que controlava ações do grupo Pedro Ometo. E dois anos depois, a própria COSAM comprou a usina da Barra, então joia da coroa do antigo grupo, e concluiu depois a absorção do antigo grupo Pedro Ometo, o que colocou Rubens Ometo como o principal nome e guardião dos ativos de sua família. Com a nova configuração, a COSAM abriu seu capital na Bolsa de Valores em 2005. E mais uma vez, o empresário surpreendeu o mercado, ao abrir o capital da COSAM na Bolsa de Nova York em 2007. A movimentação foi extremamente arriscada e controversa, especialmente porque na época o dólar estava pouco mais do que o dobro do real, e nenhum player do setor sucro-alcooleiro brasileiro havia tentado algo semelhante. Porém, a abertura deu estofo e credibilidade para que o grupo fizesse a sua primeira grande aquisição internacional em 2008. A compra dos ativos da ESSO, o braço da ExxonMobil no Brasil. De início, a operação parecia precificada maior, e Rubens foi aconselhado a desistir do negócio, já que a Exxon havia perdido valor durante a negociação. Contudo, ele manteve a palavra e o acordo, vislumbrando que, ao honrar o compromisso, ele teria credibilidade futura para novos acordos internacionais, como de fato aconteceram. Na operação, o grupo entrou em um novo mercado, que ganhou ainda mais corpo com a aquisição posterior da rede de postos de combustível PetroSul, três anos depois, com a aquisição das operações da ExxonMobil no Uruguai, Paraguai e Bolívia. As incorporações deram origem à MUV, uma divisão da COSAM responsável pela área petroquímica do grupo, com negócios principalmente no setor de óleos lubrificantes. Em 2018, a MUV também adquiriu a Coma Oil & Chemicals, sediada no Reino Unido, e passou a atuar também na Europa e na Ásia. Ao todo, são 40 países atendidos pelo negócio. Afim de maximizar as suas operações e dar vazão à produção de açúcar e álcool, o grupo abriu outra vertente, a de logística. Assim, foi criado a Rumo Logística, que se tornou um grande sucesso desde então. Com diversas operações no setor logístico, como a operação de concessões de linhas de trem em sete estados brasileiros. Em 2015, a Rumo comprou a ALL, América Latina Logística, e se tornou a maior operadora de logística ferroviária do Brasil. Posteriormente, a empresa também adquiriu participações em seis terminais portuários, sendo cinco no Porto de Santos e um no Porto de Paranaguá. De forma que a divisão opera no transporte multimodal, armazenamento e embarque dos produtos exportados. Recursos que somados fazem que a COSAM, como um todo, controle a produção, o escoamento e o despacho de sua produção, que atende a mais de 40 países. Em 2011, outro movimento internacional foi capitaneado por Ometo, a Joint Venture com a Shell, que planejava se desfazer de seus postos de gasolina no Brasil. A partir da União, foi criada uma nova empresa, a Raizen, que abriu seu capital na Bolsa de Valores em 2021. A operação, que conta com parte dos ativos da COSAM e com os ativos da Shell no Brasil, atua não só na produção de açúcar e etanol, como também desenvolve atividades relacionadas a energia solar, lubrificantes e biogás. Além disso, a Raizen é referência na produção do chamado etanol de segunda geração, que utiliza a palha e o bagaço da cana, reaproveitando um subproduto do processo regular da produção de etanol. Ou seja, mais um exemplo de aproveitar ao máximo os recursos e maximizar a produção. Além do Brasil, a empresa também adquiriu a rede Shell na Argentina. Somente no Brasil são 4.700 postos Shell e 720 lojas de conveniência que fazem parte da operação. A Raizen também é sócia da distribuidora Fenza na operação brasileira da rede mexicana de supermercados Oxxo, que por enquanto foca no estado de São Paulo, onde já conta com 500 lojas. Ainda no setor de energia, a COSAM comprou em 2011 a Congas, maior distribuidora de gás natural canalizado do país, num negócio de R$ 3,4 bilhões. Além da Congas, com atuação no estado de São Paulo, a COSAM adquiriu outras empresas no setor de gás, criando a divisão Compass. Em 2021, a COSAM comprou da Petrobras a subsidiária GásPetro, que desde então se tornou ComitGás, num negócio avaliado em R$ 2 bilhões. Além disso, a COSAM também venceu o leilão de privatização da SulGás, companhia de gás do estado do Rio Grande do Sul, por R$ 927 milhões de reais. Por fim, completa o grupo, a Radar, empresa de monitoramento por satélite e gestão de terras, que monitora mais de 175 mil hectares que produzem cana-de-açúcar, soja, milho e algodão. Além do monitoramento, a empresa consegue mapear dados climáticos e geográficos para melhorar a produção das terras. Junto aos movimentos que produzem sinergia com o grupo, em 2022, a COSAM realizou outro movimento gigante que a colocou nos holofotes do mercado. A empresa, que ao longo do tempo adquiriu ações da mineradora Vale, conseguiu aumentar sua participação para 6,5% em novembro daquele ano. Com a aquisição das novas ações, a empresa de Rubens Ometo se tornou a terceira maior acionista da companhia e entrou indiretamente também no setor de mineração. A COSAM fica atrás apenas da Previ, que tem 8,61%, e do fundo Capital World, que tem 6,69%, e está à frente da BlackRock, que tem 6,33% das ações da antiga estatal. Para oficializar a aquisição, a COSAM precisou contrair R$ 8 bilhões por meio de empréstimos bancários, tendo ações dela e da Raizen como garantia, e viabilizará outros R$ 13 bilhões por meio de derivativos, a partir das próprias ações da Vale que possui. A operação é um exemplo de como Rubens Ometo conseguiu viabilizar todas essas aquisições ao longo do tempo, através de operações bancárias, emissões de ações e, principalmente, muito risco. De toda forma, com todos esses recursos, o Magnata se tornou um dos principais nomes do país nos mais diferentes setores, e por causa disso, é hoje um dos homens mais influentes e poderosos do país. E além das polêmicas e questionamentos no mundo dos negócios e no âmbito familiar, o empresário também acumula embates e questionamentos no mundo político. Famoso por ser um dos maiores doadores para políticos do país, o empresário é conhecido por enviar generosas doações para candidatos dos mais diferentes espectros políticos. Não à toa, ele foi o maior doador de 2018 e 2022. Além disso, seu trânsito junto a políticos e autoridades é público e notório há muitas décadas. Apesar disso, existem alguns embates famosos entre o empresário e políticos brasileiros e estrangeiros. Durante anos, o meto foi crítico do trabalho do ex-ministro Delfim Neto. E mais recentemente, o empresário trocou farpas públicas com a então presidente Dilma Rousseff. Apesar de dizer que eles tinham uma relação amistosa, o empresário teve problemas com a presidente, principalmente em virtude da política econômica de congelamento do preço dos combustíveis, que prejudicou muito o setor sucro-alcooleiro e, consequentemente, os negócios da COSAM. Ainda assim, em outros momentos posteriores, ele fez elogios à Dilma, mas ressaltou que, apesar do respeito, não comungavam das mesmas ideias. Na esfera internacional, o meto também teve uma discussão pública em 1996 com o então primeiro ministro inglês, John Major, que criava barreiras protecionistas contra o açúcar brasileiro no Reino Unido. Em meio a diversas batalhas, vitórias, aquisições e controvérsias, Rubens Ometo se tornou um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil e, com certeza, um dos mais influentes. Com uma fortuna bilionária, os levantamentos divergem sobre a sua real fortuna. Já foi noticiado há poucos anos que ele teria algumas dezenas de bilhões em função de suas participações acionárias, o que faria dele um dos dez homens mais ricos do país. Porém, de acordo com a Forbes, a fortuna atual de Rubens Ometo é de US$ 1,9 bilhão ou US$ 9,5 bilhões. Assim, aos 74 anos, Rubens Ometo é um dos homens mais ricos do país e, se depender de seu histórico, sua fortuna irá multiplicar ainda mais nos próximos anos. Obrigado. 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 Obrigado.